Passarinho E só esse Cê fala o porra Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode tocar e não dá boca Melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de graça Ok, ok, ok Dispenso apresentação Sim, agora é nossa vez O bonde veio pesadão Linha de fronte, aprende quem é quem da gente Se for diferente, sai, sai da frente Se não perde o dente, se não perde o dente Maluco, então nem tente, é quente Agora eu sou a bola da vez, me destaco Eu taco fora o que não me convence Eu descarto, porque no meu quarto Eu vi que tava farto De ter que engolir mentira Enquanto o assunto é consumado Fato, aqui não tem rato de laboratório Curei a depressão Apenas com uma sessão Do meu próprio consultório Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode pá que não dá boca É o melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de graça Fazendo fumaça Fazendo fumaça até de manhã Cinco neguem mocado no pala Esse é meu clã Bomba pra todo lado Tá tipo Vietnã Tio Só faz silêncio Tio Não conta pros fãs Duvido que me ache Enquanto eu brazo do rachi Tô no comando Do tão rá Pique a parte Como o de praxe Cê vê neblina Calma que é nóis Bati a nave Subiu pra mente A brisa foi veloz O green tava feira Estou vendo tudo lento Bagulho tá slow Eu tô perdendo o movimento Seguinte Deu quatro e vinte Deu a minha hora Tô chegando rapaz E hora do chá É agora Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode pá que não dá boca É o melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de graça Nos dois O que é relativo O que é aquilo Tá bom É que vai acontecer Seis O que é aquilo Ou É o que é aquilo Mas É o que é isso Obrigado